E a questão 10, a frase abaixo que mostra uma visão positiva da universidade, a banca gosta muito de ver isso, né? Marca alternativa em que haja uma ideia positiva ou uma ideia negativa no campo da religiosidade, no campo do cigarro, da universidade, do estudo, algo assim. Então, é sempre importante a gente ficar ligado nisso. Olha só. Então, temos que verificar uma ideia positiva da universidade. O que me estarrece nos universitários é a modéstia de suas ambições. O que me estarrece é algo que deixa a pessoa... Não deixa a pessoa feliz. Estarrece. A pessoa não fica bem, né? Então, o que me estarrece nos universitários é a modéstia de suas ambições. Eles não são ambiciosos. Não querem aprender como esse autor gostaria. Beleza? É aquilo que estarrece aquela pessoa. Ele não gosta disso, né? Então, é uma visão negativa. É uma crítica aos universitários. A universidade, ela perturba a mente. Eita, perturbar? Mas veja só essa perturbação. A universidade, ela perturba a mente dos jovens. E infama seu intelecto. E é isso que é importante, né? Nessa relação que a gente viu, se não me engano, na questão 1, na questão 2 também, falou sobre a inteligência. A inteligência progredir a partir do momento das dificuldades. A partir do momento do debate. A partir do momento que outra pessoa pensa de forma diferente de você. Então, o crescimento intelectual, ele aumenta a partir do momento que você é posto à prova. Então, olha só. A universidade, ela perturba a mente dos jovens. Ela cria obstáculos. Pra quê? Pra que os jovens, pra inflamar o seu intelecto. Pra que ele pesquise ainda mais. Pra que ele estude ainda mais. Uma prova de concurso. Quanto mais difícil uma prova de concurso, melhor a progressão intelectual dos estudiosos, dos estudantes. Dos concurseiros. Concorda comigo? Então, ele vai aprofundar ainda mais. Aí, a progressão do intelecto, ela é maior. Concorda comigo? Beleza. Então, aqui, é uma visão positiva da universidade. Porque ela perturba a mente. Faz com que o jovem realmente pense mais. Estude mais. Isso inflama o seu intelecto. Melhora o seu intelecto. Alternativa C. As universidades são lugares onde os cascalhos são polidos e os brilhantes embaciados. Embaciar. Vamos. Terror. Eu já vi a alternativa C. Já gostei como visão positiva. Mas esse embaciados aqui é complicado, hein? As universidades são lugares onde os cascalhos são polidos. E os brilhantes. Ó, os cascalhos são polidos. E os brilhantes embaciados. Então, esses embaciados aí. Cascalho ser polido. Então, tem o cascalho ali, ele é polido. E os brilhantes embaciar. É a ideia de embaçar. Está embaçado. Então, olha só. As pessoas se preocupam muito com as firulas, com os cascalhos. Quando o brilhante, aquilo que tem que ser polido, realmente ele fica embaçado. Ele perde valor. É essa a ideia. Então, foi uma crítica aqui, tá? A política nas universidades é tão furiosa, exatamente porque os benefícios são tão pequenos. Então, benefícios pequenos são furiosos. Então, também é visão negativa, né? Um título universitário não inculta o tamanho de suas orelhas. Então, olha só. Orelhas grandes, né? Orelhas grandes, a ideia é de ser burro, correto? Então, olha só. O título universitário não tira a nossa burrice. Nada mais faz do que ocultá-lo. Oculta a nossa burrice. Então, uma crítica também à visão universitária. Beleza? Então, a alternativa B de bola é a que a gente viu como visão positiva.